Encontrou o Rinaldinho rasgando a figurinha lendária do Neymar Rinaldinho, você me empresta a figurinha do Neymar pra gravar um vídeo rapidão? Cara, eu procuro ela aqui, mas eu não me empresto ela pra ninguém, mano É porque aí eu falo assim, vou te mandar, se você quiser, sei que é meu plano, eu te empresto Mas tem que ver eu ver ela inteira, quando eu trouxe até mais, ó, trouxe essas emoções Tá, eu quero esse aqui emprestado rapidão, só vou gravar um guiazinho ali Mas você me devolve? Devolve, vai Porque você quer meu bebê? Não, não, imagina, é isso Eu vou guardar essa figurinha no meu bolso, pegar uma figurinha falsa Deixa o negócio Ela é diferente de atrás, mas enfim Vou gravar o vídeo rapidão aqui, tá? Galera, eu tô aqui com a figurinha lendária do Neymar do Rinaldinho E cara, fiz a trollagem, vou rasgar ela aqui, mano Muita Você tá louco esse figurinha? Você tá maluco, mano? Não, 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 cara Você tá louco, cara, eu passei Ai, vai ter cego, não é, não Eu não acho melhor pra esse aqui Não, não, sai fora A sua figurinha de verdade tá aqui, ó, velho Tá, 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 tá Tá, 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 tá